Os melhores jogadores de bocha do mundo estão chegando. O nosso Pelé na bocha! Pelé na bocha voltou! Tá todo mundo enferrujado aqui. Tá ouvindo bem. Basta me fazer perder o campeonato de 89, vai me fazer perder o desse ano também. Se o Pelé não jogar, a gente não tem a menor chance de ganhar o campeonato. Vamos resolver na cancha. Na cancha. Vai ser na cancha, né? Vai ser. Pode tirar o sorrisinho dessa cara, hein? Não foi nada demais. Histórias do Sul. Série Bocheiros. Nesta sexta, 10 da noite.